É isso aí meus amores, a Renatinha aqui com ele, que acabou de vencer um combate no nosso Firefight 2ª edição, direto aqui do canal da Renatinha Online. Eu estou aqui com o atleta Matheus Balbino, da equipe Tribo de Judá. Gente, venceu por nocaute técnico e vamos combinar todos os golpes dele. A Renatinha viu que o cara sentiu. Conta disso pra Renatinha, vai! No primeiro momento eu achei que ia bombear, mas depois nos segundos tempos foi coisa melhor que teve e foi a maior sensação ganhar outro troféu. E pronto? Moço, foi bom demais. Só alegria? É, só alegria. É isso aí. A Renatinha vai falar agora aqui com o treinador dele. Tudo bem, professor Cru? Tudo bem. Conta aí pra Renatinha, ele deu trabalho aí nos bastidores de vocês? Deu, rapaz. Esse menino aqui vai me dando trabalho, falando pra ele treinar, treinar firme. E hoje ele viu aí como que é o treino. A gente fala pra treinar por causa dele, ele faltou um pouco de resistência. Ele mesmo sentiu, ele viu como é que é. Mas é a segunda luta dele, segunda vitória. E daqui pra frente vamos... Se não me engano, ele já passou pelo canal da Renatinha Online? O último campeonato que teve, ele estava com vitória também. Já está virando garoto Renatinha? Já, está virando garoto Renatinha. Então pronto, deixa a Renatinha falar com essa ruivinha. Chega aqui, ruivinha. Troca os lugares. Tudo bom, minha querida? Bem. Você é o que dele? Eu sou amiga dele e nós trabalhamos todo mundo junto, né, lá na academia. E ele colocou tudo em prática, o que nós ensinou pra ele. Faltou algumas coisas, faltou um gás, mas daqui pra frente nós vamos trabalhar isso. Então pronto. Né, pronto. A Renatinha vai deixar o microfone aqui ao meio. Vocês vão fazer aquele hello de vocês, porque hoje é sabadão e você ganhou. Fui! Tribo de Vindar! Vindar, campeão! Daqui a pouquinho mais uma entrevista do canal da Renatinha Online, direto pra você!